E aí, minhas preciosas? Começando aqui mais um vídeo no canal. E hoje, finalmente, depois de muitos pedidos, vim trazer o vídeo sobre progressão de carga. Como que a gente faz pra conseguir progredir as cargas do nosso treino de musculação? Eu sei que muita gente tem essa dúvida. Eu também sofri muito no começo com isso. Tinha muito medo de subir as minhas cargas. E hoje eu já melhorei muito, claro, né? Tô evoluindo ainda, mas assim, já melhorei muito. E eu descobri algumas técnicas, né? Que é possível fazer com que a gente evolua nos treinos em relação, né? A nossa carga, a nossa intensidade. Então, no vídeo de hoje, eu vou esclarecer pra vocês. Trouxe muitas dicas que eu tenho certeza que vai ajudar. Antes, eu preciso que vocês entendam que existe uma diferença aí nos resultados de quem é iniciante e de quem é avançado. Quem já treina há um bom tempo, vai ter um tempo de resposta diferente de quem está começando agora. Então, é muito normal aquelas pessoas que começaram agora a academia, querem mudar os hábitos, né? E ela nem faz muitas coisas e já vê um super resultado. Emagrece não sei quantos quilos, né? Então, ali num período, vai, de três a seis meses, a pessoa consegue transformar o corpo dela. Até um ano, a pessoa consegue transformar muito o corpo dela. Isso aconteceu comigo também, quando a gente sai de um completo sedentarismo. Começa a se exercitar, começa a fazer pequenas mudanças ali na sua alimentação. É muito normal você ver, assim, um resultado absurdo. E aí, o que que acontece, né? Depois que passa esse período, né? Que é o período ali de adaptação e tal, que você começa a se acostumar, a se adaptar com os seus treinos e com os seus hábitos alimentares. É normal que a gente comece a ver um resultado mais lento. Às vezes, acha que não tá tendo resultado, né? Aquele famoso platô que você sente que você não tá progredindo, não tá evoluindo. E isso, gente, é completamente normal. Isso sempre vai acontecer. Isso acontece porque o nosso corpo, né? Quando a gente começa a se exercitar, a gente sai de um sedentarismo e começa a praticar alguma atividade física, ele ainda tá se acostumando com aquilo, né? Ele tá ainda criando aquela consciência corporal. Existe ali uma mudança no metabolismo, no nosso sistema cardiorrespiratório. Então, tudo isso conta, né? Existe também até, gente, alteração ali nas células do nosso corpo, uma alteração mitocondrial. Então, é super normal a gente ter essa mudança, né? De velocidade ali dos resultados, da resposta do nosso corpo. Então, uma pessoa mais avançada, intermediária avançada, que já treina ali há algum tempo, há alguns anos, ela tem essa resposta mais lenta porque o corpo dela já tá adaptado. Então, ela precisa cada vez mais ir mudando os estímulos pra que ela consiga ter ali a evolução dela. Se ela só continuar fazendo o que ela sempre faz, ela não vai ter ali uma evolução. Na verdade, ela vai manter, né? Ela vai ficar ali numa posição estável, né? Não vai ter um resultado significativo assim como ela teve lá quando ela saiu da estaca zero e começou a mudar os hábitos, começou a se exercitar e a se alimentar saudável. E é aí que entra, né, a importância da progressão nos seus treinos. E o que seria progressão? Progressão, gente, é sinônimo de avanço, de evolução contínua. E a progressão, ela não necessariamente, ela diz respeito só à carga do seu treino, né? Você pode progredir no seu treino usando outras variáveis ali. Então, por exemplo, o número de séries, né? O volume do seu treino, aumentar o volume do seu treino. Número de repetições, a cadência do movimento. Tudo isso você pode mexer pra deixar o seu treino ali mais desafiador, mais intenso, que vai te dar novos estímulos ali, que vai te ajudar a evoluir, né? A progredir no seu treino. E antes de você querer progredir as cargas do seu treino, você precisa se certificar, né, que você tá com uma execução correta do exercício. Então, aquele exercício, você já aprendeu a executar ele? Porque tem gente que, às vezes, nem sabe executar o movimento da forma correta, acha que sabe, não sabe, e já quer fazer com uma supercarga, já quer começar a progredir pra ver se tem resultado mais rápido. E o ponto não é esse, gente. É muito melhor você priorizar a amplitude do movimento, como ele tem que ser executado da forma correta, com uma boa amplitude. Faz o movimento ali completo. Não é fazer o movimento pela metade. Aquilo dali não vai recrutar a musculatura da forma que tem que ser recrutada. Antes de pensar em aumentar o peso, se certifica que você tá fazendo certo, tá correto, seu stiff tá perfeito, seu agachamento tá perfeito, né? A amplitude tá boa. Você tá conseguindo controlar ali o movimento, tanto de descida, de subida, né? Que é a fase concentra, que é excêntrica do movimento. A cadência tá ok, não adianta nada colocar um monte de carga. Você já viu aquelas pessoas que chegam na academia e colocam um monte de carga no leg press e faz, tipo, super rápido, um movimento super curto. Então, assim, faz o movimento completo, desce até o talo, tá? E com o movimento controlado ali, então uma cadência boa. Não faz o movimento corrido. A partir disso, depois que você já estiver executando dessa forma, é que você pode começar ali a progredir, né? As cargas do seu treino aí você vai ter muito mais resultado. Beleza, Thales. Já estou executando o exercício perfeitamente. Tô com uma ótima amplitude. Tô controlando a cadência do meu movimento. Agora eu quero evoluir, quero aumentar essa carga. Como que eu faço? Primeira coisa, você vai começar a criar o hábito de diário do treino. O que que é isso? Você vai anotar todo o seu treino todos os dias. Você vai ter que criar esse hábito. Pode ser num caderninho, no bloco de notas do celular. Eu anoto sempre no bloco de notas do meu celular. E você vai anotar tudo do seu treino. Então, você vai colocar lá. Treino de pernas com foco em quadríceps. Um exemplo. Segunda-feira, dia 10. Vai colocar lá no bloco de notas. E aí você vai começar a anotar. Então, o que que você fez primeiro? Eu fiz o alongamento. Então, você vai colocar lá. Alongamentos, ok. Se você já tem o hábito de alongar, já sabe quais são os exercícios que você sempre faz, não precisa descrever. Mas aí você coloca lá. Fiz os alongamentos. Se tiver um dia que você não fez o alongamento, que você pulou, você vai colocar lá também. Pulei o alongamento, motivo, estava sem tempo, sei lá, enfim. Vai anotar tudo. Você vai fazer um registro do seu treino aí ao longo dos dias, das semanas, dos meses. Vai criar esse hábito de sempre anotar tudo. Aí vai lá. Primeiro exercício, agachamento. Então, você vai colocar agachamento. Uma série de aquecimento, só com a barra. Quantas repetições você fez, vai colocar. Aí depois vai para as séries preparatórias ali, para você encontrar a sua carga. Então, aí você vai colocar lá. Fiz duas séries preparatórias de tantas repetições, com 10 quilos. Aí depois você vai, de fato, começar o seu treino. Que eu não sei se vocês sabem, mas quando a gente vai começar o treino, né? A gente tem que fazer o aquecimento antes, para a gente aquecer as articulações. Depois a gente vai fazer uma série ali, que a gente chama de série preparatória. Que a gente vai encontrar a nossa carga. Então, você não já vai lá e coloca um pesão. Você precisa sentir ali, aquela carga no seu corpo. E ver se você vai conseguir fazer a sua série de trabalho. Que é a série mesmo ali, que você tem que fazer. Já com aquela carga, ou com uma carga mais leve. Então, você vai fazer a série de aquecimento. A série preparatória ali, que você vai encontrar a sua carga. E depois você vai fazer a sua série de trabalho mesmo. Que é, por exemplo, se você tem que fazer 3 séries de 8 a 12 repetições. Essas 3 séries, que são as séries de trabalho. Aquela série de aquecimento e a série preparatória, você nem conta ela. Então, beleza. Aí você foi lá, agachamento, fiz a série de aquecimento. Tantas repetições, fiz só com o peso da barra. Aí embaixo, série preparatória, nananã. Série de trabalho, fiz uma série com 40 quilos. Consegui fazer 12 repetições. Na próxima série, embaixo, você vai colocar lá. Segunda série, fiz 10 repetições. Consegui fazer com 45 quilos. E você vai anotando. Então, você vai anotar todo o seu treino. Todos os dias, você vai ter esse hábito. Daí, o que você faz, né? O que eu faço, na verdade? Eu chego em casa e eu passo isso pra uma planilha que eu tenho. Que tem uma fórmula ali, que vai calcular pra mim o volume do meu treino. Eu vou conseguir ver ali a progressão ao longo das semanas. Então, eu vou computando tudo nessa planilha. Pra eu conseguir ter meio que um relatório ali da minha evolução. Porque, às vezes, você vai treinar. E se você não anota, gente, eu não tenho uma memória, assim, muito boa, tá? Então, é sempre bom anotar por isso. Porque você não vai lembrar. Às vezes, você acha que você fez com aquela carga e você não fez. Você anotando as cargas do seu treino anterior. Quando você for pro seu próximo treino, você pode consultar aquilo. E você sabe, olha, a última série eu consegui fazer tantas repetições com tanta carga. Então, nesse, eu já posso tentar subir um quilo ali. Dois quilos, né? Uma anilhinha de dois quilos. Vou tentar fazer uma repetição a mais. Por isso, a importância de você anotar o seu treino. Cria esse hábito do diário de treino. Ele vai te ajudar muito. Depois, você revisita ele, vê ali como que foi a sua semana passada, a sua semana retrasada. E você vai conseguir entender melhor como que você tá funcionando, como que você tá evoluindo. Se você está evoluindo. Além, né? Do monitoramento das cargas, do número de séries, repetições, existe um outro fator muito importante que a gente também pode monitorar pra ver, né? Como que tá o nosso treino, como que tá a nossa evolução. Que é um fator da intensidade. Que a gente consegue monitorar isso através da nossa frequência cardíaca. Eu não sei se vocês sabiam disso. Mas a gente consegue monitorar ali como que tá a intensidade do nosso treino. Se tá com uma intensidade alta, moderada, baixa. Através, né? Da nossa frequência cardíaca. Que são os batimentos por minuto. E pra você monitorar isso, eu recomendo que você invista num bom relógio inteligente. E hoje eu vim trazer a indicação pra vocês. Que é o FIUANS GTS. Eu já tô usando ele, já tem uns 10 dias nos meus treinos. Tanto nos treinos em casa, como na academia. E, gente, eu amei demais. Ele é muito completo. E se você ainda não conhece a FIUANS, ela é uma empresa líder no ramo de tecnologia. E ela é parceira estratégica da Xiaomi. E esse smartwatch, o FIUANS GTS, ele é super completo. E de muita qualidade, gente. Você encontra por menos de 400 reais. Com certeza, essa foi a melhor escolha que eu já usei até hoje nessa faixa de preço, tá? Ele tem um design premium. Uma tela AMOLED de 2.01 polegadas. Com resolução de 410 por 502 pixels. O corpo dele é de metal PVD. Estrutura de liga de zinco fina e resistente. Ele é à prova d'água. Então tem uma resistência ali à água e à suor. Tem um monitoramento completo. Mais de 100 modos de esporte. Monitoramento de saúde. Aquilo que eu falei sobre o batimento cardíaco. Tem também um monitoramento de oxigênio no sangue. Monitora o sono, a respiração, o seu humor. Tem até aqui o monitoramento da saúde da mulher, entre outros, gente. Além disso, ele tem um aplicativo, né? Que você consegue ali ter uma personalização de mais de 100 mostradores no aplicativo. A bateria dura horrores. Tem uma autonomia de bateria de até 20 dias em uso básico. Então assim, a bateria de milhões. Tem as mensagens inteligentes, a chamada Bluetooth. Então você consegue atender as ligações pelo seu smartwatch. Tem dois alto-falantes. Ele também tem assistente de vozes. Facilita muito no dia a dia. E além disso, gente, você tem um ano de garantia local com troca direta, sem reparos. Ou seja, mais tranquilidade no seu pós-venda. Então uma compra super segura. E como vocês sabem, já está chegando aí o dia dos pais. Então se você estava na dúvida sobre o que dá para o seu pai nessa data tão especial, fica aí de sugestão o FIU One GTS. Que presentaço. Eu tenho certeza que seu pai vai amar esse presente. super acessível e um produto de excelente qualidade. Vou deixar todos os links aqui na descrição do vídeo. Link para compra segura. E também os links das redes sociais da marca. Então vai lá conferir. Então voltando a falar sobre progressão de carga. Como que você consegue progredir de fato? Como que isso funciona na prática? Então vamos lá. Vamos usar o exemplo de novo que você tem três séries de um exercício. E você tem uma zona de repetição de 8 a 12. O que isso significa? Significa que você não vai fazer menos de 8 repetições. E também não vai fazer mais de 12 repetições. Você tem que ficar nessa zona. É nessa zona de repetições que você vai fazer a sua progressão. Então na primeira série você conseguiu fazer ali 12 repetições com 20 quilos. Então na próxima série, como você conseguiu fazer 12, na próxima série você vai tentar subir um pouquinho a sua carga. Então pode ser 1 quilo, 2 quilos, não sei. Depende do exercício que você está fazendo, da máquina. Você fez com 20 quilos, 12 repetições. Na próxima série, você vai tentar subir um quilo ou 2, não sei. E vai tentar fazer ali o máximo de repetições, né. Pode até chegar na 12. Se chegar na repetição número 12, significa que ainda está leve. Então na próxima série você consegue subir mais ainda. O que que não pode acontecer? Você não conseguir fazer 8 repetições, que é a sua zona, né. O seu mínimo ali da sua zona de repetições, tá. Então se você não conseguiu fazer 8, significa que você progrediu demais. Isso pode acontecer. Às vezes você ao invés de colocar uma anilha de 2 quilos, você coloca uma de 5 quilos ou uma de 10 quilos. Então você está progredindo muito ali de uma série para outra, sabe. Então a dica é usar e abusar das anilhinhas pequenas de 1 quilo, de 2 quilos. Fazer adaptações também. Pegar uma caneleira ali de 1 quilo. Colocar junto ali da barra. Tem várias coisas que você pode fazer para tentar fazer essa progressão aos poucos, né. Porque isso pode acontecer. Às vezes você está fazendo ali um exercício com 20 quilos, que você conseguiu fazer 12. Mas aí você coloca 25 e aí está difícil de chegar na repetição número 8. Então aí você já tem que prestar atenção nisso, entendeu. Basicamente funciona dessa forma. Se você tem uma zona de repetições, o máximo de repetições e o mínimo, né. Então tentar progredir dentro dessa zona. Se passou, significa que você consegue colocar muito mais carga, tá. E quando que você deve fazer essa progressão? E a resposta é a cada treino, gente. Todo treino você tem que tentar evoluir. Você tem que tentar se desafiar e ir além. Todo treino você vai tentar se superar. Então pode ser em uma repetição, igual eu falei. Em 1 quilo, meio quilo que seja. Tudo vai servir, né, pra sua evolução. Então a cada treino você vai tentar evoluir. Não adianta ficar 2, 3 semanas seguidas fazendo a mesma zona de repetição. Mesmo número de repetição com a mesma carga. Você não vai evoluir. É a cada treino você tem que dar estímulos novos ali pro seu corpo. E claro, né, vão ter exercícios que você vai conseguir progredir, né, a carga de uma forma mais significativa e outras não tanto. Como por exemplo, você consegue colocar um pouco mais de carga num leg press. Já num ombro ali, numa elevação, né, na polia, por exemplo. É muito difícil progredir naquele exercício. Porque um pesico de nada já fica super pesado, tá? Então você pode tentar progredir ali, principalmente, no número de repetições. E depois você vai subindo. Tem algumas polias que tem ali 500 gramas, 0.5, 0.7. Então você pode tentar primeiro progredir ali no número de repetições. Pra depois tentar aumentar a carga. Porque realmente são exercícios ali que você não consegue aumentar tanto a sua carga. Como por exemplo, no exercício ali pra membros inferiores. Um leg press, um agachamento, um rack. E eu comentei inicialmente, mas vou reforçar aqui a dica, né, sobre como você encontrar a sua carga ideal, né, pra aquele exercício. Quando você for fazer o seu exercício, tem o aquecimento, que eu comentei que é muito importante pra você aquecer as articulações. Primeiro exercício ali do seu treino pra você fazer o aquecimento. E aí depois você vai fazer, não a sua série de trabalho. O que que é a série de trabalho? Por exemplo, eu tenho que fazer três séries, 8 a 12. Essas três séries de 8 a 12 são as minhas séries de trabalho. Mas antes disso, eu tenho que fazer o aquecimento, que pode ser ali de 15 a 20 repetições, sem carga nenhuma, ou com uma carga bem mínima. E aí depois eu faço a série preparatória, né, que são as Feeder Sets. Que é uma série ali pra você sentir a carga. Então essa série, ela não vai entrar na sua contagem de série. O que vai entrar na sua contagem de série é a série de trabalho, que você já sabe qual é a carga que você usa. A Feeder Sets, né, a série preparatória, você vai fazer de 1 a 4 repetições com uma série que você acredita ali que você vai conseguir fazer as 10 repetições. Mas você não vai fazer mais do que 4 repetições nessa série preparatória, não faz sentido. Você não pode chegar nem perto da falha, nada. Você não pode fadigar. Então você realmente só quer sentir aquela carga pra ver se você vai conseguir fazer ali as suas 8 a 12 repetições, tá? Então você vai fazer essa Feeder Sets primeiro, a série preparatória. Você pode fazer até 3 séries dela, pra você conseguir encontrar a carga. Então por que até 3 séries dessa fase preparatória? Você vai fazer uma série ali, fez 4 repetições, meu, tá muito leve isso daqui. Isso daqui eu conseguiria fazer 20, 30 repetições. Aí você vai, faz uma outra série, coloca um pouquinho mais. Não, ainda tá leve, eu acho que eu conseguiria fazer 20 também. Vou colocar mais um pouco, porque aí eu acho que vai ficar na minha zona de 8 a 12. Aí você faz mais essa série. Lembrando, a série preparatória é de 1 a 4 repetições, tá? Aí você, beleza, acho que essa carga aqui tá ok, né? Depois que você fez essas 4 repetições. Aí você descansa um pouquinho. E aí sim, você vai fazer a sua série de trabalho. A sua série com aquela carga, 8 a 12 repetições. Chegou em 12? Beleza. Na próxima série, você vai tentar fazer com um pouco mais de carga. Então você vai fazer 10 repetições e subiu ali mais 5 quilos, entendeu? Então fica a dica pra vocês. Pesquisem mais aí sobre também essa questão do aquecimento, das fases, né? Das séries preparatórias, pra vocês entenderem um pouquinho mais, né? Tentem colocar isso na prática, sabe? Incluir isso no treino de vocês. Não já chegar lá direto fazendo já a sua série de trabalho. Lembrando que pra você ter sucesso nos seus treinos, você precisa ter essa disciplina. Não só de ir pra academia, mas de ter todo esse cuidado que eu falei, né? De anotar as suas cargas, de anotar ali o seu treino. De fazer o seu alongamento, de fazer a sua mobilidade. De ter todo esse cuidado, porque isso realmente é, de fato, treinar, né? É você treinar. Não é só ir por ir e, tipo, só pra se movimentar. Pode ser que você queira só ir pra se movimentar. Mas se você tá aqui nesse vídeo, é porque você busca resultado. Você quer evoluir. Então se você quer evoluir, você tem que ser meio chata mesmo com essas coisas, com esses detalhezinhos. Porque é o que vai te fazer evoluir de fato e você ter esse comprometimento com o seu treino. Bom, então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido, que eu tenha conseguido passar a mensagem que eu queria passar. que tenha ficado um pouco mais claro aí na mente de vocês. Se ainda ficou alguma dúvida em relação a esse assunto, deixa aí nos comentários. Me conta o que você não entendeu, o que você queria entender mais. Quem sabe eu trago mais um vídeo complementando. Não esquece de deixar o like se esse vídeo te ajudou, porque também me ajuda muito o seu like. E isso, nos vemos no próximo vídeo. Um beijo, eu amo muito vocês.